Oi gente, tudo bem? Aqui de novo Érica Caramelo, direto da GDC em São Francisco. Do meu lado, Diogo César, diretor criativo da Pip Studios. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Érica? Tudo jóia! Legal que você esteja com a GDC, ver o Brasilzano aqui. Se encontrar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? Quem sabe agora no próximo BIG também a gente se encontre novamente. E aí, Diogo? Como é que está sendo o trabalho aí nesses dias aqui na área Business da GDC? Está sendo ótimo. A gente veio esse ano com três pessoas. Estou aqui com o nosso CEO e o nosso Head de Tecnologia. A gente tem vindo praticamente todo ano na GDC ver o que está rolando. Eu foco muito em assistir as palestras para ter insights sobre como que possa melhorar o nosso trabalho, como que pode levar algum insight diferente para a gente. E claro, ver a feira, ver o que está rolando, sentir o pulso da indústria de games para onde está indo. A gente está vendo muito esse ano ferramentas para você fazer o seu jogo com facilidade. E essa revolução de AI que recentemente também chegou no nosso dia a dia e com certeza vai ter impacto. E a gente já vê na GDC um pouquinho disso acontecendo. Então é sempre bom estar aqui, trazer time para respirar o mercado de games. A Pipa como uma empresa um pouco mais de nicho ao fazer jogo de bingo. É importante que a gente também esteja aqui fazendo parte da comunidade do que a gente faz. E levando isso de volta para o escritório.